O que é o Chico que me mordeu? Não, não dá ideia de renta. Bora. Ué, Zé, Zé ficou olhando para tu direto. Zé? Sim. Olha aí. Que é assim? Graçado. Que é? Não é bom. Olha aí. Bota eu pegar, Zé, da regra. Se escorrega e cai. Se escorrega e senta aí. É, eu sento nesse par aí. Ué, boneco de aparelhinho novo, ó. Ué, 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 ué. Olha aí, ó. Onde ele ia sentando, ó? Oxe. Onde o Vicente ia se sentando, ó? Senta agora. O costume dele, né? Senta aí, Vicente. Senta aí. Vai, escuta. Senta aí é pior, Zé. As meninas ficam aí. Vai, rapaz, ué. Bora ali, bora. Não, por que não? Bora ali, bora. Não, não, não. Ei, eu vou ser um safado mesmo, né? Eu vou ser um safado mesmo, né? Escute, escute. Espera aí o paciente aqui. Ele, ele vai dar para comer o coitado do cavalo, não tem preguiça, né? Não tem preguiça, né? Não. Agora que você vim tirar o chinelo das meninas, você tem preguiça, não. Vocês entenderam errado. Entenderam errado o quê? Eu vim perguntar aí onde era o posto de Ipiranga. Que porra do Ipiranga, o posto de Ipiranga, o posto de Ipiranga aqui, que você vai dar para comer, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Eita bota da vez pra ver. Espera aí, da questão, é, nós ficávamos ou nós vem correndo também? Ai, 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 ai. Não, não podia ficar, eu vou correr tão fácil. Ah, que isso caminho ele me puxou. Apoi, apoi, bota aqui, para nós terminar assim, que porra. Apoi, eu quero dar Sommero, apoi, não. Obrigado.